Hello, amigas! Tudo bem? Terça-feira é dia de provador aqui na Renner e venho com novidades de verão. Hoje eu aproveitei que eu tô aqui na loja, então assim, tô gravando na terça-feira e esse vídeo vai ao ar hoje mesmo. E aproveitei pra fazer um tour na loja, né? Vim com a loja fechada, super tranquila. Eu vi muita novidade de verão da Blue Steel, então eu vou mostrar nesse vídeo mais Blue Steel, muita novidade de verão, tá? O que tá vindo de cores, estampas, então esse vídeo vai ser nessa vibe aí que a gente ama e já pra gente entrar no clima, né? Afinal de contas, queremos lookinhos de verão, né? Vocês perceberam aqui um negócio, gente? Cortei os cabelos, não estou igual ao último vídeo. E eu fui pro Rio nesse último feriado e aí eu falei, ai, vou cortar o cabelo, né? Que tem uma pessoa lá que eu sempre corto, eu falei, ai, vou cortar. Dá uma renovada e dei uma repicada aqui na frente, fiz um franjão, tava precisando dar uma renovada, sabe? Me dizem aí o que vocês acharam, gente, do corte. Acho que tá melhor do que antes, né? E, enfim, gente, é isso. Então o nosso provador hoje é aqui na Renner com novidades de verão, tá? Lembrando que o nosso cupom está sempre ativo no aplicativo da Renner, cupom Erika no app, e ele vale sem valor mínimo, tá bom? Vamos começar o nosso provador. Já tô aqui, ó, de primeiro lookinho, que tem super a cara do verão, vestido bem leve, bem solto, e é isso. Vamos começar? Vamos pro primeiro look? Ó, já tinha tempo que eu tava de olho nesse vestido, só que nas lojas que eu tava indo, eu não tava encontrando ele, mas eu já tinha visto no site, achei a estampa super bonita, uma coisa, assim, bem clean, ao mesmo tempo que você tem um pouquinho de cor, né? Esses detalhes aqui em verdinho também ficaram super bonitos e super delicados, então eu amei, gente. Esse tom, assim, essa mistura de azul, branco e verde é uma mistura que eu acho muito legal, sabe? Porque é uma mistura que não é muito óbvia e fica super diferente ao mesmo tempo que é uma estampa que traz uma leveza. Eu tô vendo muito disso na Renner. Eles estão apostando muito em verde, em azul, a mistura dos dois e eu adoro. Esse vestido aqui, ele é um vestido que tem um comprimento que eu nem posso dizer que ele é midi, tá, gente? Ele é um vestido mais longo, você vê que ele fica ali bem no calcanhar, isso, claro, vai depender da altura de cada pessoa, né? Mas eu tenho um 67 e ele ficou, assim, ó, bem certinho, bem rente ao calcanhar, tá? Aqui, ó, ele tem esse babado, tá? Essa barra, né, com babado e tem esse detalhe aqui, ó, desse entremeio aqui que não fica, assim, muito mostrando a pele nem nada, porque o ponto dele é bem juntinho, sabe? Então, é realmente ali um detalhe que traz um pouco de leveza, mas não fica nada muito, assim, chamando atenção, gente. Eu amei. É um vestido que, aparentemente, assim, não tem nada. É um vestido simples, mas que vestiu super bem e que traz muito conforto, sabe? Eu penso logo em peças assim, quando a gente fala de verão, porque no verão a gente quer coisa confortável, né? A gente não quer nada que fique pegando, que fique, sabe, deixando a gente com... desconfortável. É isso, eu acho que o verão é isso, né? E aí, ele tem esse busto todo em lastex, que traz ainda mais conforto, tá? Vindo aqui pra parte de trás. Então, toda essa parte de cima é lastex. A alça é uma alça fininha, irregulável, tá? Você consegue ali deixar na altura que você quiser. E outro ponto super legal, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês sem ficar nu aqui, ó. Se você quiser um dia usar ele, tomara que caia, como essa alça é fininha, você pode fazer isso daqui, ó. Você coloca a alça pra dentro e aí você usa ele, tomara que caia, gente. É super legal isso, que você consegue variar um pouco, sabe? Uma peça que você tem ali no armário, você... é um toquezinho que fica diferente, sabe? Então, fica super interessante. Gosta da alça com a alça, tomara que caia, põe a alcinha pra dentro, porque ela é super fininha e não faz volume. Eu tô usando ele no tamanho P, gente. Se eu não me engano, ele tá R$219,90, tá? Achei um preço ok também. O tecido dele é um tecido que é bem levinho, sabe? Vou até ver a composição aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mas é uma composição que é de 100% algodão. Então, assim, super vale a pena, né, gente? O algodão é sempre um tecido que traz muito valor pra peça, porque, assim, você tem uma durabilidade excelente. E, além de tudo, é um tecido ótimo pro verão. Conjunto jeans agora, gente. Só que esse conjunto jeans, ele tem um negocinho diferente aqui. Mas a calça... Vou mostrar pra vocês que eu não gosto desse negócio de mistério. Já gosto de mostrar logo e já comentar. Mas, ó, pra vocês terem uma ideia super bonito que ficou, né? E aí, a calça tem esse detalhe aqui, ó, na lateral dessas flores, né, com bordado. E ela é vazada. Eu achei super diferente, gente. Achei muito legal. Acho que tá com uma vibe, assim, bem verão, sabe? Eu colocaria no look, assim, todo jeans. Ó, você vê que a barra, ela é desfiada também. Um look todo jeans, assim, acho que ficaria super legal. Mas colocar só essa calça com uma regatinha branca, uma blusa branca, basiquinha, eu acho que também ficaria super interessante, né? A calça é modelagem wide leg. Então, assim, já é aquela modelagem que veste super bem. E é muito democrática pra, né, vários tipos de copos. Por quê? Ela fica aqui um pouquinho mais justinha no quadril e depois ela vai abrindo, né? Cintura alta. Então, assim, veste super bem. E o detalhe da calça é dos dois lados. Cintura alta, né, como já falei. Tô usando ela no tamanho 38 mesmo, gente, que é o meu tamanho de sempre. E atrás, ela não tem nenhum tipo de detalhe, tá? Fica mesmo o detalhe só aqui desse bordado na lateral. E a blusa, como ela é esse estilo, assim, corset, atrás ela é... Ela tem essa amarração. Então, você ajusta, dá pra você puxar ali, né? Deixar mais apertado ou alargar um pouquinho. Achei muito legal. Achei que ficou diferente, sabe? Dá também pra usar a blusa com outras peças. Isso que é muito legal. Eu tô usando no tamanho P. Mas, sinceramente, acho que eu pegaria o M, gente. Então, eu tô nessa transição de P e M. Muitas peças ainda visto P. Mas tem muita peça que eu prefiro pegar M, porque eu tenho busto. Então, acaba que... Dependendo da peça, amassa, né? E aí, ele tem esse desenho, ó. Também de corset, né? Inclusive, aqui, ó. Essas costuras que também lembram muito, né? Esse estilo de peça. A blusa R$139,90. A calça R$219,90, gente. Mas é isso, viu? Eu amei. Achei que a calça vestiu super bem. Gostei da blusa também. Acho que eu usaria esse lookinho assim, sabe? Gostei bastante dele. Mais um conjuntinho, gente. Dessa vez, um conjunto de short e blusa em lese. E eu achei esse lese super diferente, ó. Que ele tem uns desenhos de flores. Vocês estão vendo? Que bonito que fica, né? E eu acho que é um lese mais delicado, né? Que às vezes o lese, quando ele tem muito... Muitos vazados. Às vezes, eu acho que me trava um pouco, sabe? Porque eu fico pensando. Ah, não. Tem muito detalhe, muita coisa. Isso daqui eu achei ele mais sutil. E eu amei, assim. Acho que tem meio que uma estampa, né? Temos o lese, que é um tecido super bonito. Mas, não sei. Ficou mais delicado. Não que os outros não sejam, sabe? E o shortinho, eu tô usando ele, gente, no tamanho P, tá? Ele tem bolsinhos aqui na frente. O desenho, né? Ele fica super aparente. Quando você olha de longe, parece que nem vê nada. Mas quando você vê, assim, mais de perto... Ó, fica um desenho super bonito. E eu gostei que ele tem o fecho aqui na frente com zíper, né? E aquele botãozinho de encaixe de metal. E atrás, ele tem o elástico na cintura. Acho que traz um conforto, sabe? Acho que fica... Que veste melhor. E ele é todo forrado, tá, gente? Eu tô com aqueles shortinhos por baixo. E o meu é preto. Então, tá, né, meio que aparecendo um pouquinho. O ideal seria o bege aqui. Mas já me deu, assim, um super conforto. Esses shortinhos são muito legais de ter. O meu é da Denilus. Tem no site da C&A, gente. E aí, ele fica super justinho no corpo, sabe? E te dá uma proteção. A blusa, eu tô usando no tamanho M, gente. Achei que aqui no busto, ela ficou legal. Mas aqui no ombro, ela ficou caindo um pouquinho, sabe? Então, eu fiquei, assim, meio em dúvida. Talvez se eu fosse comprar, eu experimentaria o tamanho P. Porque como ela tem lastex atrás, então acho que o P também daria super certo. Mas ela é super bonita também. Ela tem esse detalhe aqui de botões na frente. Tem esses entremeios aqui. E na manga também. Essa manga super bufante. Com super volume. Com um entremeio ali, mais próximo à ponta. Ela é muito linda, gente. Acho que se eu tivesse escolher, que escolher entre, né, uma peça ou outra, eu escolheria a blusa. Sabe por quê? Porque a blusa você coloca com jeans, você coloca com várias outras combinações. Sei lá, com uma calça alfaiataria, uma calça estampada, uma colorida. E eu acho que vai ficar super legal. Acho que te traz mais possibilidades, sabe? Acho que os shorts também combina, mas você ainda tem, assim, um pouco mais de limitação. Mas o conjunto também tá super bonito, sabe? Eu gostei bastante. E aí, eu combinei agora. Com essa sandália aqui, gente. Olha que bonita. Até vou mostrar no vídeo de tour, que vai ter sábado. Olha só, com esse salto bloco, essas fivelas. Eu achei que ficou muito lindo, assim. Tipo, o simples, mas o simples diferente. E o salto bloco, ele traz um pouco mais de conforto, né? Ele traz mais estabilidade. Ele cansa menos o pé. Essa blusa aqui, ó, ela é R$159,90. E o short também R$159,90. E bora pro próximo look. Eu tô apaixonada por esse vestido, gente. Olha isso aqui. Amarelo, que já é uma cor que eu amo. Eu sou, assim, completamente apaixonada por amarelo, apesar de usar, assim, mais no verão. Não é que é uma cor quente. Então, acaba que, no verão, a gente, né, nossa mente pede mais isso. E ele tem, gente, esse tecido aqui, texturizado, que eu achei super diferente, gente. Isso aqui é um tipo de lese. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu achei super bonito, que ele fica com essa padronagem aqui, quadradinho, com esses pontinhos aqui, né? Essas bolinhas. Eu achei super diferente. Eu acho que, né, valorizou demais a peça. Ainda tem esses babados aqui na barra, né? Que eu acho que dá um ar também super diferente. E ele é um vestido também, gente, mais puxado para o longo, tá? Ele não é muito midi, né? É o que eu sempre falo. Vai depender da altura da pessoa, óbvio, né? Mas ele é mais longo, tá? Eu amei também que aqui na alça ele tem essa alça diferenciada, tá? Que é exatamente o mesmo padrão desse entremeio aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem esse entremeio bem abaixo do busto, tá? E a alcinha é exatamente a mesma coisa, só que é forrado. Então não fica com esse vazado, tá? E a alça, ela é, gente, uma alça regulável, tá? Uma alça mais grossinha, um pouquinho mais grossa só, tá? E a regulagem é super fácil, assim, de você ajustar, sabe? Porque tem regulagem que às vezes o tecido é mais grosso, é uma alça mais grossa. E aí o que acontece? Você tem dificuldade de passar ali, né? E ajustar. Esse daqui não, ficou perfeito. Eu tô usando ele no tamanho M, gente. Só que percebam que o M ele tá um pouquinho soltinho aqui. Eu até gostei, só que eu provei o P e o P ficou esmagando o meu peito, gente. E aí não rolou, né? Ele tem fechamento com zíper invisível aqui na lateral. Então, assim, esse tipo de peça aqui tem esse ajuste de zíper, ela tem que ficar num tamanho bom. Se você não consegue fechar o zíper, se ficar muito apertado, você vai puxar o zíper e vai estragar a peça. Então eu prefiro que ele fique assim, bem soltinho, que me deixa muito confortável também. E não corre risco de, de repente, em algum momento, danificar a peça. Mas vestiu super bem, gente. Eu amei. E ele tem forro, tá? Ele é amarelinho, assim, bem clarinho, né? E tem um forro que vai até, ó, essa segunda marcação aqui do babado, tá? Então, super de boa, mas ainda assim, aconselho que você use com aqueles shortinhos por baixo, né? Pra não ficar transparente. Mas uma peça lindíssima, gente. Uma peça rica. Vestiu super bem. Peguei essa blusa aqui, gente, de ombro a ombro, né? E eu achei ela super diferente. Porque ela tem essa manga aqui, ó, que tem esse detalhe diferenciado, né? Parece até que são duas, né? Então eu achei super diferente. Fora que esse tipo de blusa é legal, né? Que a gente combina com um monte de coisa. Agora, o que eu mais amei nesse look aqui foi essa bermudinha, gente. Olha só que coisa mais linda. Ela é uma bermuda alfaiatada e aí ela tem um tecido, assim, mais grosso. Não sei exatamente qual o tecido, mas eu achei que ela vestiu super bem. Eu achei perfeito, assim, pra um look de verão que você quer estar, assim, mais arrumadinha, mas sem estar, é... muito largada, né? É o que eu falo, assim, eu amo jeans, gente. Só que às vezes o jeans, ele traz uma informalidade muito grande pra um look. Então a gente precisa saber combinar. Quando a gente traz uma peça de alfaiataria, automaticamente ela já dá aquele up, aquela mudança de estilo no look, por mais que você esteja, por exemplo, com uma rasteirinha ou com um tênis, né? A alfaiataria tem esse poder. Então esse shortinho aqui, ele tá muito, assim, nesse estilo. Acho que eu super usaria ele muito no meu verão, sabe? Tá super bonito. O tom de azul também tá bem legal. E ele tá R$159,90, gente. Ele é da Marfino. Tem bolsinhos, ó, o fechamento aqui com aquele botão de encaixe metal e zíper. Atrás, ele tem bolsinhos que são... Olha, gente, é bolsinho de verdade. Eu achei que era bolsinho fake, geralmente esse tipo de bolso, assim, que tem só o corte. Ele é um bolso fake, né? Mas esse daqui não. Então, ok. Provavelmente nunca irei usar esse bolso, mas gostei que tem um bolso aqui, né? Acho que a gente já tô acostumada a não usar o bolso de trás, desse tipo de peça, que realmente eu não vou usar. Mas achei legal que é um bolso que algum dia eu posso pensar em usar. Então, gostei bastante. E tem essa nobrinha aqui. O comprimento dele ficou ótimo, gente. Eu tô usando 38. A blusa aqui é aquela coisa, assim, achei ela muito legal. Mas eu tenho uma certa dificuldade com blusas, assim, ombro a ombro, porque elas nunca ficam ombro a ombro de verdade. Vocês já perceberam isso? Dependendo do movimento, ela fica subindo. E até hoje eu não consegui encontrar uma que me deixa, assim, tipo, ah, que ela vai ficar ombro a ombro o dia todo, né? É muito difícil, né? Porque essa região aqui a gente movimenta muito. Mas se você estiver disposta aí, ó, a passar por isso, se você estiver procurando algum modelo assim, essa tá bem legal, gente. Eu gostei. A combinação dos dois ficou muito legal com essa sandália aqui também, ó, que ela é uma sandália, tipo, tamanquinho, não tem fecho, não tem nada, né? É super confortável. Achei que super combinou, assim, o look todo. Acho que vocês vão gostar dessa combinação aqui, gente, que ela tá basiquinha, mas tá um básico com peça diferente, né? Uma camisa branca com um jeans, só que um jeans super diferente, né? Ele é uma modelagem wide leg e tem esses coraçõezinhos e é um jeans que é listrado, tá vendo? Então é estampado, né? E os corações, eles são bordados, gente. Eu achei super bonito com bolsinhos na frente, o botão forrado também. Tô usando o tamanho 38, que é o meu tamanho de sempre, tá? E achei que vestiu super bem, gente. Ficou super bonito no corpo. Atrás, ó, você pode ver que ele não marcou muita coisa, marcou na medida certa, né? Que é o que a modelagem wide leg pede. E essa camisa, gente, ela está uma coisa maravilhosa. Eu amei. Olha só os detalhes dela. Ela tem esses detalhes aqui na frente, não sei exatamente qual o nome, mas aqui é costurado, tá vendo? Acho que dá uma diferenciada. e essa manga aqui maravilhosa, gente. Olha isso. É uma manga aqui que fica super soltinha com volume e tem o punho mais ajustado. Ó, com esses botões aqui que são botões diferenciados. Ele é tipo um prata velho. Aí tem um desenho meio de corrente. Ó, como que eu vou mostrar isso aqui, gente? Sem dar zoom. Vou dar um zoom, né, óbvio, pra vocês verem com mais de perto. Olha só, gente. Que lindeza esses botões aqui, gente. Eu amei. É uma camisa, assim, que tem aquele ar, assim, mais arrumado, sabe? Mais elegante. E eu gostei bastante. Ela é, gente, tamanho P, tá? E ela tá R$179,90. A calça é R$38,00. Eu não sei onde tá a etiquetinha aqui pra falar o preço pra vocês, mas eu vou deixar aqui na tela, tá? As duas peças vestiram super bem e eu coloquei com aquela mesma sandalinha branca. Ela é bem versátil, sabe? Vocês viram que eu usei vários looks com a mesma sandália, né? E eu gosto muito de sapatos que trazem isso porque, às vezes, gente, na hora da gente montar o look, ah, isso aqui é alguma coisa prática. Não quer ter que ficar pensando em mil combinações. É claro que, assim, tem aqueles dias que você tá mais inspirada, mas, às vezes, tem dia que é correria e você quer algo que fique bom com tudo, né? E atrás, ó, pra vocês terem uma ideia de como fica, a camisa também é uma modelagem bem normal, assim, não tem nenhuma diferença na parte das costas. E é isso, ó. Vestiu super, super bem. Gente, eu amei as duas peças. Essa camisa está super elegante. Quase que eu não provo esse vestido hoje, gente. E se eu não provasse, eu iria me arrepender porque ele tá lindíssimo. E esse é o nosso último look. Mas, assim, eu vou fechar com chave de ouro, gente. Olha esse vestido aqui, que coisa mais maravilhosa. Olha essa estampa, gente. Tá muito perfeita, viu? Essa mistura de azul com verde é uma mistura que eu gosto bastante e ficou super delicado, sabe? Você vê que são só alguns pontinhos aqui de verde, sabe? Que dão aquele tchan, aquela pincelada, sabe? Acho que ficou bem legal. É um vestido todo e viscose, gente. Midi, tá? Você vê aqui a diferença dos outros que eu mostrei, né? Os outros realmente eram vestidos longos, tá? Esse daqui é midi, que ele só vai mais ali até a altura do tornozelo. Com esse movimento super bacana aqui, né? Desse babado na barra. E o busto dele é em lastex, tá, gente? E o que é muito legal, que ao contrário daquele primeiro azul que eu mostrei pra vocês, que tinha toda essa parte aqui em lastex, esse daqui, ó, a parte de trás dele é lisinha, né? Então, se você quiser, inclusive, inverter, eu acho que não vai ter problema nenhum você colocar essa parte do lastex para trás. Vai ficar super ok, gente. Vai dar muito certo, tá? Eu só coloquei assim porque eu consegui o que tava aqui. A etiqueta tá pra trás, então é pra trás, né? Mas não é uma coisa que me incomoda, tá? Eu só tô dando pra vocês assim, outra possibilidade da gente pensar na peça de outra maneira. Aqui, ó, temos elástico no ombro e aí vem aquela coisinha assim, ó. Você pode usar ele assim também, caidinho, ó. Que vai ficar super bonito. Se não quiser no ombrinho, vai aqui caidinho, ó. Fica uma coisa mais verão, mostra mais o colo. E acho que traz também mais uma leveza, né? Pra modelagem do vestido que, né, já é leve. Mas quando mostra o colo eu acho que fica uma coisa ainda mais, né, fresh assim, né? Fica, sei lá, me lembra mais verão. Eu acho que é isso. E é isso, gente. Ele é tamanho P, tá? Taman P ficou perfeito, viu? Não, não trocaria pelo M. Como tem o ajuste aqui no busto, né? O ajuste não, o lastex acaba que traz muito mais conforto. E eu me despeço de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse provador de hoje aqui na Renner pra animar a semana, né, gente? A gente já se inspirar aí nos looks de verão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas as peças, tá, gente? Tudo que já estiver no site eu vou deixar. E não esqueçam do nosso cupom valendo no aplicativo, o cupom Erika na PP que vai te dar desconto sem valor mínimo em todas as compras, tá? Qualquer dúvida grita aqui nos comentários, mas antes eu quero saber antes de finalizar total eu quero saber quais foram os looks que vocês mais gostaram. Eu vou falar pra vocês os meus, tá? Gostei muito do primeiro vestido aquele xadrez gostei muito desse azul aqui gostei muito da bermudinha azul e daquela calça que tem os vazados na lateral, sabe? Acho que tá super bonita também. Acho que esses foram os meus favoritos. Vou até olhar aqui aí tem o vestido amarelo também, gente. O vestido amarelo tá muito lindo. Ai, é muito difícil fazer o meu top 3 porque eu sempre gosto de muita coisa, gente. Eu sou geminiana geminiana é um ser que vive em dúvida então é muito difícil de escolher. Mas ok acho que eu vou parar por aí senão daqui a pouco eu tô falando todas as peças do vídeo, né? E é isso, gente fico por aqui espero muito que vocês tenham curtido esse momento comigo aqui no provador da Renner, tá? Deixa nos comentários o seu look favorito ou deixa um emojizinho ou o seu look favorito e um emoji pra eu saber que você assistiu até aqui, tá? Um beijo pra vocês até o próximo vídeo meus amores tchau, tchau tchau tchau